E aí manos, fala galera, esse era aqui hoje mais um vídeo de Forza Horizon 3 aqui no canal, estamos de Lancer Sinistro Classe S1 tunado aqui em Blizzard Mountain pra gente fazer um desafio pra ver se o Lancer aguenta aqui, já que o Subaru é legal, a galera tinha pedido bastante, sério, falta o Lancer, falta trazer o Lancer, porque a gente já viu como é que é o desempenho do Subaru e falta o Lancer. Então o túnel Lancer Classe S1 tá sinistro, pneu de neve, o bagulho louco, e a gente vai fazer um desafio bastante diferente, porque ele é o primeiro, tipo um cross country, né, que vocês estão ligados que é, a gente vai passar por lugares onde não tem estrada, pelo que eu vi da rota provavelmente a gente passe pelo lago e bastante montanha com neve fofa, então a altura do carro não tá totalmente rebaixada, já vou dando uma dica pra vocês que quer correr rápido em Blizzard Mountain, não rebaixem totalmente o carro porque a neve barra, tá, a física aqui do Blizzard Mountain é legal, é extrema ao ponto de reconhecer quando o carro tá muito rebaixado na neve, ele dá uma segurada, tá ligado, dá uma seguradinha, então fica a dica aí pra vocês, deixa o carro um pouquinho mais alto, porque o bagulho é sinistro, hein, vambora aqui então, chegamos, ó, montanha nevasca, rali, salto lateral da montanha, 175 mil de pontos de habilidade é o desafio de 3 estrelas, a gente vai matar isso aqui tranquilo, desafio aqui do Pedro Lobo, ó como tá louco, ah, pinturona que eu arrumei, sinistro, hein, mano, já aproveitando, deixa o like no vídeo, fortalece o canal, queria agradecer a todos vocês pelas mensagens positivas da casa, se você não viu o vídeo, é, da casa ainda, mano, está aí no canal, e aquele esquema nosso, hein, vai, ó, novidades ainda hoje, se pá, me sigam no Instagram que vai ter novidades certeza, bora, segundinha, terceira, aí, calma aí, calma aí, por dentro, sem relar, sem relar, filhão, vambora, quarta, e o primeiro salto, ó, uh, mano, aqui não é estrada, hein, tá ligado, é a neve, e a gente tá com uma milhão, ô, de ladinho, vem, quinta, quarta, terceirinha, vem pelo meio, aqui já, porra, já fica pra trás aí seus otários, foi 3 de uma vez só, hein, opa, recuperamos, ó, ó, deslizadinha, se não segurar, filho, ele passa reto, mano, aqui é muito salto, mano, tanto é que o nome dessa porra é, montanha dos saltos, laterais, saltos laterais, vambora, ó, mano, jogando, ó, que é isso, ó, ó, lagão, falei que ia passar pelo lago, mano, olha o quanto desliza, eu vou, eu vou na moral, ó, 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 meu Deus, mano, tem que ter uma pista aqui em cima, na moral, tem que ter, não é possível, subiu, mais um check point, 65% de pista, tamo lideramos, os caras já nem aparecem mais no retrovisor, opa, passei, voltamo, agora eu tô aparecendo, hein, tomar cuidado, só na cautelinha, só na cautelinha, ó, opa, opa, mano, não tem um, uma reta nisso aqui, Deus, ó, de novo, lago, Mano, eu passei tudo de lado, haha, que é isso? Vambora, primeirão, Bora pra próxima, bora pra próxima, agora eu me empolguei, hein, a próxima vai ser insana, porque agora eu já peguei, tava meio frio, fazia tempo que eu não corri um forzinha, agora eu já aqueci os braços, vambora, vamos ver se a gente conseguiu as três estrelas, porque eu nem vi, eu acho que eu completei a meta, não completei, nível 101, e agora, ó, ó a sorte, meu Deus do céu, meu Deus do céu, eu nunca vou acertar nada aqui nisso, nunca, ó, fácil, pô, termina a corrida, foi, vence a corrida, pô, ih, eu tô pra caixa, três estrelas, mano, vamos pra próxima, vamos pra próxima que hoje eu tô a milhão, galera, é, deixa eu falar pra vocês, é, hoje vai ter novidade, hein, se eu não conseguir postar o vídeo hoje ainda, não esse aqui, que esse aqui vocês vão assistir hoje, mas o segundo vídeo de hoje, me sigam no Instagram que vocês vão, que eu vou precisar da ajuda de vocês, já falo logo isso, vou precisar da ajuda de vocês, e é algo muito importante, tá, pra que vocês possam participar do próximo vídeo, opa, mano, olha esse carro, velho, uuuh, fina, calma, filha, vamos manter a direita, olha aqui os S's aqui da montanha, ele tem um freio de mão, eu tenho que comprar um freio de mão, aí, ó, não dá, eu tenho que comprar um freio de mão, manual, mano, mas, eu não sei, não sei como é que faz pra acoplar ele no, no TX, eu acho que nem dá, tem que ver, eu sei que no PC funciona, mano, como dispositivo separado, mas, no console não vai funcionar, então eu preciso ver, na verdade funciona no Forza, no PC, eu sei que dá pra fazer funcionar, mas, no console não, aí eu tenho que ver como é que a gente vai fazer, mano, mano, seria muito foda, eu sei que o Slap tem, só que ele fez uma puta gambiarra no, no volante que eu não tenho coragem de fazer, vamos embora, mano, segunda corrida, então, essa aqui, o desafio é fazer uma, uma volta limpa, alguma coisa assim, início limpo, vamos embora, concentração então, porque aqui não, não deve poder bater, ô, viado, são três voltinhas, ela no meu carro não, ela no meu, e só tem carro vermelho, aqui é a corrente dos carros vermelhos, meu Deus, tá todo mundo me copiando, já não basta, os piratas copiar a série de deficiência, forest do, do pati, ah, vamos embora, ó, ó, mano, próxima volta, vamos passar aqui a milhão, hein, só reconhecendo a pista, vem, devagarzinho, 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 vambora, hein, vambora, hein, agora, vem de quarta, meteu quinta, puxou pra quarta de novo, vem, na disciplina, segundinha, passa direto, passa direto, terceira, quarta, vem, puxou de novo, ó, ó, acelerou, mete na reta, terceira, vem de novo, ó, agora, aquele saltinho lá, não é bem um saltinho, ó, ó, de ladinho, pá, é agora, hein, a elevação, tomar cuidado com a elevação, puxou, ó, aqui, ó, aqui que é o perigo, aqui que é o perigo, ó, vem de lado, filho, uou, ó, já fiz, já fiz o bagulho, hein, ó, concluidinho ali em cima, não sei como é que eu fiz, só sei que eu fiz, hein, vamos pra última volta arregaçando agora, mano, deixem aí nos comentários, também, o próximo carro que vocês querem, porque me ajuda muito, manos, então, estéreo, quero, sei lá, Lamborghini, quero, Fiat 147, quero, mano, demônio, fala aí, porque me ajuda muito, mano, e eu posso fazer os carros que vocês querem ver também, demorou, o Lancer foi, porque eu sabia que a galera queria ver o Lancer, e mano, não tem como, esse Lancer tá, opa, tá muito foda, muito, muito foda, muito mesmo, então, deixa aí nos comentários, ah, estéreo, bota aí, sei lá, uma Ferrari, bota aí um, o, cone cego, vambora, filha, gente, aqui é loucura, se tiver pneu de neve, a gente bota, porque não tá dando pra, pra pilotar na neve sem pneu de neve, o carro patina, patina, patina e não sai do lugar, ó, só pra concluir, só pra concluir, moleque, só pra concluir, vem, fechou, aí, pra corrida pequena, pra, pra corrida de circuito, o Lancer não tem melhor, mano, melhor que Subaru, melhor que, porra, qualquer coisa, melhor que aquele Ford, do, do, viado do Ken Block, porra, muito foda, Lancer muito foda, demorou, manos, então, muito obrigado a todos que assistiram o vídeo até aqui, deixa o like no vídeo, deixa aí nos comentários, os carros que vocês querem, e, tamo junto, até o próximo vídeo, ó, ou, uma, duas, três, é nóis, valeu, viado, nóis, uh!